Olá amigos do canal do Youtube, nosso canal, tem muita gente pedindo essa música, eu não sei a música mas vou mandar um palinho aí, já tá no nosso caderno pra regravar também esse modão aqui fazer violão e sanfona fica top demais O tempo O tempo trouxe a saudade, levou meu tempo de alegria Já faz tempo eu não encontro aqueles tempos, aqueles dias No colo da nossa vida eu sonhava tanto na minha estrada Agora me falta o tempo chorando, vejo que não fiz nada Agora me falta o tempo chorando, vejo que não fiz nada Você me fez amar perdidamente Me fez perder meu tempo com você E eu que tive a vida pela frente Não tenho nem mais tempo pra viver Não tenho nem mais tempo pra viver Não tenho nem mais tempo pra viver